Música Soldado, bom dia! Bom dia, 11 horas e ponto! Eu já disse que eu ia fazer aula de dança Só pra não ouvir mais o Ivan Nascimento Dizendo no meu ouvido Meu Deus, que coisa feia Olha, Ivan Nascimento me humilha Ivan Nascimento diz Fica aí pra dançar Acontece que o meu marido Eu conheci dançando Mas a gente dança, dança de salão Que é juntinho, não é sozinha Sozinha a pessoa não consegue dançar A pessoa só consegue dançar juntinho Bom dia a você que tem do outro lado Deixa eu mandar um beijo especial para a Adele Gomes Que tá fazendo aniversário hoje Dinda, ainda não te liguei Mas vou te ligar assim que acabar o programa, tá? Não se preocupa não Um feliz aniversário Muitos anos de vida, muita alegria Muitas realizações de seus, muita saúde Pra toda a família Pra Lulu e pra Marcelo também, tá? Feliz aniversário Ingrid Formosa Tá me dizendo que hoje é dia do soldado Tem certeza, né Ingrid? Dia 25 Dia do soldado Porque Ivan Nascimento quis a vida inteira ser soldado Inclusive queria voar Lá na aeronáutica Mas depois ele virou Graças a Deus Ele virou diretor de TV Vamos lá O Ivan Nascimento tá aqui dizendo no meu ouvido Que ele queria ser soldado de primeira categoria Soldado de primeira E chegar até das forças armadas E queria da aeronáutica Da força aérea Ele queria não Do exército Não, queria da força Da aeronáutica Ele queria voar por aí Como meu querido Robinho Um grande beijo Pra todos os soldados E um feliz dia dos soldados Nesse dia Todo mundo combate A luta aí Vai pra guerra Defende a nossa nação Um grande beijo 11 horas e 2 Minutinhos Hoje como é dia dos soldados O Lucas trouxe brigadeiro Bom dia Márcia Tudo bem? Brigadeiro Aeronáutica Brigadeiro Aeronáutica Entendeu? E aí Márcia Tudo ótimo Graças a Deus Hoje o agora premiado Só um minuto Isso é um bigode? É um bigode Tu vai deixar bigode agora? É um bigode Põe aqui no bigode dele Rapidinho Mostra aqui o bigode dele Mostra Que arrumação é essa Lucas? É o bigodinho Tu quer um bigodinho De que você ficava safado né? Você é bigode que era safado? Não, eu tenho namorado Tem namorada? É um bigode que era safado É Pode até ter namorada Mas é Mas assim Mande um beijo pra ela Então aproveitando Um beijo amor Grande beijo El bigodão El bigodão Como é o nome da tua namorada? Tainá A Tainá El bigodão Manda um beijo Para a Tainá Vai cita Cita essa beçada Tá Tainá Vai Fala do brigadeiro agora Então Hoje Tem promoção do agora premiado né? Quem estiver ligando no 30 Como é que é o número Márcia? 330 339 50 O telefone pra você ligar E na hora que você ligar pra gente Que o Lucas que vai dizer o alô Você não vai dizer alô Você vai dizer Se a brigadeiria Difícil é comer só um É verdade São dois números hein pessoal Peraí lá Vai vai agora Fecha aí Eita bagaceira Olha A pessoa não pode pegar a liberdade Diretor não pode dar liberdade pra pessoa Que a pessoa desconceita aquele Vai de novo Se a brigadeiria difícil é comer só um Ok? Repita Se a brigadeiria difícil é comer só um A gente tem todo um esquema agora Pra falar aqui Tá bom Fala da promoção rapidamente Então quem estiver ligando nesse número Vai estar levando o bolo vulcão de chocolate belga pra casa Mais três caixas de presente E pra quem quiser fazer encomendas Manda o WhatsApp do 9 9344 9227 Que eu vou estar respondendo a partir das 14 horas A gente tem centro de brigadeiro Tem o bolo vulcão Caixa presente Bandeja E nosso centro tá com um valor excepcional hein pessoal Apenas 50 reais Com entrega inclusa São brigadeiros gourmetes Você pode escolher até 5 sabores E olha eu vou dizer uma coisa pra vocês Que estão aí do outro lado Só de abusado Além de fazer o bolo vulcão Encher o meio do bolo De brigadeiro de belga Chocolate belga Ainda botou um brigadeiro aí em cima Porque ele é abusado Ele não é pouco abusado não Daqui a pouco eu volto aí contigo Tá Lucas? Enquanto isso você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Vamos trazer destaques pra você Principalmente as notícias que estão aí Levando na cidade Que aconteceram ontem Que a gente traz pra você Que tem do outro lado Dois homens são mortos No Tarumã Zona Oeste da capital E a mulher Vítima de uma bala Na cabeça Ela tá internada no hospital Em estado grave Uma dessas pessoas Foi baleada na cabeça Que foi essa mulher E ela está viva Mas está em estado grave No hospital E pronto socorro João Lúcio Pereira Machado Destaque de polícia Que a gente vai trazer pra você Segundo o caso de morte Que a gente traz Essa semana Lá no Tarumã Infelizmente a gente trouxe Um outro corpo Que também foi encontrado lá E a gente vai trazer Outros detalhes pra você Aqui no nosso programa Da comunidade Tá aí ó Infelizmente o Tarumã Uma área tão bonita Com a mata tão preservada E a gente tá trazendo pra você Informações De mais uma morte Você tá acompanhando agora Imagens lá do Santo Itelvina Onde um homem Também foi encontrado Morto lá Na zona norte da cidade E o assassino deixou um bilhete O assassino desse homem Deixou um bilhete Com a sigla De uma facção Criminosa Você que tá aí Do outro lado Tá vendo aí Mais uma morte Que foi encontrada Dessa vez lá no Santo Itelvina Nós vamos trazer pra você Também 11 horas e 6 minutos Nessa sexta-feira Destaque lá Da eleição suplementar O segundo turno Da eleição suplementar É nesse domingo E você vai acompanhar Como é que estão os preparativos Os últimos preparativos aí Da... Os últimos preparativos Pra eleição Que vai acontecer Em todo o interior do estado Eleição pra governador E vai acontecer Em todo o interior do estado Então essas e outras notícias Que você tá aí do outro lado Acompanhando no programa de hoje Fica ligado Porque além disso Nós temos muitas notícias Vamos trazer também pra você Como é que tá a programação Do fim de semana Quem gosta de uma boa peça teatral Fica ligado Que tem a peça Salto Alto Lá no Teatro Manauara Norma Araújo Com Roger, Tisby, Rafael Tá todo mundo aqui Pra conversar conosco Você que estuda Estuda muito A gente também vai conversar Com o doutor Fábio Silva Que vai trazer dicas de concurso Pra quem tá sem trabalhar E pra quem quer uma estabilidade Na vida aí Quem não gosta muito Dessa emoção Muito dessa emoção De iniciativa privada Pode fazer Pode fazer um concurso público Que fica safo, tá? Enquanto isso A gente também vai falar De promoção A gente tem aqui A promoção do nosso arrancar Tá aqui Nosso arrancar pra você Que tá aí do outro lado E gente, olha Aquela história, viu? Você que tem o seu cartão Avancar desbloqueado Pode comprar agora Também lá na Santo Remédio Além das medicações Dos medicamentos Que você sabe Que pode contar Lá na Santo Remédio Você também compra cosméticos Você compra produtos De conveniência Tem aqui uma super cesta Preparada com todo carinho Pela Santo Remédio E a promoção é a seguinte Você vai ligar Pros nossos telefones 3307-3951 E 3307-3952 Na hora que eu disser alô Você não vai dizer alô De volta Você vai dizer Eu compro meu Santo Remédio Com o cartão Avancar Viu? Eu compro meu Santo Remédio Com o cartão Avancar Lembrando Que essa promoção É só para aquelas pessoas Que tem o cartão Avancar Desbloqueado Porque na hora que vier Buscar a cesta Vai ter que trazer o cartão Tá? Então, excepcionalmente Você vai ligar Para participar da promoção Avancar Pros nossos telefones de denúncia O 3307-3951 E o 3307-3952 Hoje você vai ganhar Esse super kit E ainda um kit Avancar Com os quiz, o planeta e o chaveirinho Então presta atenção Você que tem o seu cartão Avancar 11 horas e 8 minutinhos Você que tem do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Hoje é sexta-feira Hoje também tem música Aqui no nosso programa da comunidade Tem sorte Sorte ideal Vamos lá, gente! Quem tá solteiro Joga a mão pra cima Joga a mão Joga a mão Inha, inha, inha Canela de cutia 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 Eu fui na PVT Eu e o menino O nome dela era Cacau Da grande gatinha Eu fui na PVT Sucesso, chote real Quem tá solteiro Sala a voz Eu disse inha, inha, inha I e o menino Canela de cutia Inha, inha, inha Canela de cutia Inha, 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 canela de cutia Não, não gosta de cantor Vendê de saboneiro Esse dia desamor, vem, vem Não, não gosta de cantor Vendê de saboneiro Só quem aprendeu, levanta a mão, vai Eu disse, inha, 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 canela de cutia Inha, 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 canela de cutia Inha, 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 canela de cutia O nome dele é César Guita Pra cima, vem Sucesso da Show de Real Ao vivo, cadê você gravando do outro? Olha aqui, inha, 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 canela de cutia 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 Olha aqui, eu fui na PVT Vindo a menina, eu tô Uou! Fui na PVT Bebi uma menina Quem tá solteiro, levanta a mão Vem! Eu disse, inha, 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 canela de cutia 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 Eu disse, inha, 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 canela de cutia 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 Inha, 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 canela de cutia